E aí galera, outra coisinha que eu acho interessante mostrar pra vocês é isso aqui, sobre a palheta do limpador de para-brisa Correto? Vocês podem ver que ele tem uns furinhos aqui, deixa eu ver se consigo dar um close aqui Tá meio ruim aqui, vamos ver, vamos pegar aqui Ó, os furinhos aqui que saem a água do... pra limpar o para-brisa, certo? Deixa eu puxar ele aqui Ó, vocês vão ver, ele é muito pequenininho, não dá de ver, tem um aqui Um aqui Outro aqui e outro aqui em cima Às vezes, conforme vocês vão em um posto, às vezes, pega água muito suja, ele entope esse furinho aqui, ó Aí não fica saindo água nele, o que você pode fazer? Você pode tirar essa valetinha aqui, ó, ela sai, ó Deixa eu ver se consigo tirar aqui pra vocês verem Ele tem uma travinha aqui, ó Você pode puxar ela aqui, ó Deixa eu ver se consigo tirar uma Só um pouquinho Não é fácil, é só puxar aqui, ó Ele vai sair Sai aqui essa travinha aqui também E aqui você pode tirar essa mangueirinha aqui, ó Ele vai sair essa palhetinha Deixa eu ver se consigo tirar Ó, tirei pra vocês verem aqui melhor, ó Tá vendo? Então ela contém vários furinhos aqui, ó Onde sai a água, certo? Você pode tirar, se às vezes não tá saindo água E leva isso aqui lá dentro do bico Do ar E desentope, certo? Vou mostrar pra vocês Ó, daí você vem aqui com Com esse soprador de ar aqui Que a gente, normalmente, todo caminhão tem Coloca aqui no biquinho, ó Certo? Coloca aqui e desentope Opa, caiu Só pra mostrar pra vocês Uma demonstraçãozinha Você pode pegar uma agulha Agulha é essa de costurar Certo? E desentupir os buraquinhos ali, ó Tá vendo ali? Olha, o meu já deixei um pouquinho mais largo ali, ó Pra sair mais água Então essa palhetinha aqui, ó Que ela é uma, tipo Uma varetinha oca por dentro Que você pode desentupir Botando o ar ali Pode pegar uma agulha bem fininha ali, ó Desentupir os furinhos Aí você vem com O O coisinha de ar aqui, ó Coloca na pontinha Que é onde entra a água E é só Você pode desentupir Pelo fato, às vezes, de você Não tá saindo água No 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 limpador de para-brisa Então é legal você aprender isso aí também Ajuda bastante Depois é só encaixar de novo Lá na varetinha Do jeito que tava Vou mostrar pra vocês lá Ó Depois você vem aqui, ó Coloca ela de volta Encaixa ela de novo aqui Certo? Fecha a posição A posição certa aqui, ó Você vem aqui Pode regular a altura que tá Ó Encaixei ali Encaixei aqui, ó Estou estralinho Encaixei ali Encaixa a mangueirinha De volta no bico aqui, ó E pronto Tá resolvido o problema Beleza? Uma coisa simples, né? Mas É bom saber Valeu, galera